Estamos aqui em Nazaré, essa cidade tão próspera, tão grande hoje, era uma pequena cidade, bem pequenina, bem perto de Caná, aqui na Galiléia, uma região onde Jesus cresceu, onde Jesus passou a sua infância, por isso ele foi chamado de Nazareno. E o interessante aqui em Israel, quando a gente olha uma cidade já toda grande, essa aqui é uma cidade onde a maioria da população é árabe, o interessante é entender que em cada ponto turístico, aonde aconteceu alguma coisa, a igreja católica colocou ali uma igreja, então a maioria das visitas feitas aqui em Israel é a igrejas, porque essas igrejas foram construídas no Império Bizantino, durante a Idade Média, nos locais onde algum evento bíblico citado aconteceu. Ali nós temos a Igreja da Anunciação, onde a tradição diz o quê? Que Maria recebeu a visita do anjo, dizendo que ela haveria de conceber. Então daqui, dessas montanhas, dessa região, Maria visita a Isabel, quando estava grávida ainda, vai em Carém visitar Isabel, e depois, quando ela está já nos dias de nascer o bebê, ela vai até Belém junto com José, porque ia haver um recenseamento. Então nós vemos que toda essa viagem que a gente faz com ar-condicionado, divã, ônibus grandes, tudo tão bom, naquela época era no sol, bem quente, no lombo de burrinhos, ou camelos, então não eram tão fáceis as viagens. Pois é. Estava tudo bem pertinho. Eu acho que eu gostaria de imaginar esse lugar aqui, com pouquinhas casas, e Jesus andando aqui enquanto criança. Dá para a gente pensar um pouquinho, né? Imagina esse contorno, essas montanhas, foi essa a paisagem natural, é claro, que Jesus viu. Isso aí. E você vem conosco conhecendo a Terra Santa, vendo o que foi, o que aconteceu em cada lugar. O que aconteceu, o que a Bíblia nos relata na vida de Jesus. Aí está Nazaré. Ali nós temos uma fonte bem antiga. Provavelmente Jesus pequenino ajudou a família buscando água naquela fonte, ou indo junto com a sua mãe. Nazaré da Galileia, aí está para você. E de Nazaré, fomos a um local conhecido de todos os cristãos, o Vale de Megido. Esse vale atrás de nós é um vale que já foi palco de várias guerras, e ainda vai fazer parte de uma guerra enorme que vai acontecer. Estamos de frente para o Vale de Jezreel, ou também conhecido como Vale do Armagedon. Aqui, a profetisa Débora chamou o comandante Baraque para uma grande guerra e trouxe vitória ao povo de Israel. Hoje, esse é um vale muito fértil. Nós estamos a 397 metros de altura. Um vale lindo, mas ainda vai ser palco de uma grande história. Uma história maravilhosa, onde Jesus vai vencer junto com os seus santos. Contemple o Vale. Bem, nós estamos aqui neste lugar maravilhoso, mas eu sinto um friozinho na barriga, Suzy. Só de olhar para baixo, né? Só de olhar, ali depois das pedras, você não vê mais nada. Aqui é o monte do precipício, e ali em cima estava escrito também um monte de escape, não é, Suzy? Pois é, muito engraçado, né? É escrito em três línguas, em árabe, em hebraico e em inglês. Mas estava escrito assim, que aqui foi o lugar onde Jesus escapou das pessoas que estavam perseguindo a Ele. Que Jesus veio e daqui a Ele pulou lá para baixo. E assim Ele escapou. E dizendo também que foram achados aqui túmulos. Mas eles dataram esses túmulos de 80 a 100 mil anos antes de Cristo. E eu questionei a nossa guia em relação ao aparecimento, né? Do homem na face da terra, de acordo com o que os judeus queriam. As escrituras, não é, com a Bíblia? É. E é engraçado. Realmente, se nós cremos na palavra de Deus, nós vemos que o homem está aqui na terra há 6 mil anos. E foi muito interessante quando eu ouvi uma entrevista de uma doutora em paleontologia, lá na Rede Minas, em Belo Horizonte. E foi com o Luciano Correio a entrevista. E ela disse que hoje a paleontologia já afirma que o homem não está aqui na terra há mais de 10 mil anos. Então, nós sabemos que tem muita especulação tentando provar a teoria da revolução. Mas nós sabemos que a Bíblia é que nos conta a verdadeira história do homem. E a Bíblia nos conta histórias maravilhosas e histórias tristes sobre esse lugar. Que aconteceram aqui. E eu vou contar uma delas. Tá bom. Aqui nesse vale, Acabe tinha o seu palácio. E aqui nesse vale, do lado do palácio, havia um homem chamado Nabote. Que tinha uma plantação, ele tinha uma vinha. Uma plantação de uvas ali do lado. E a Bíblia nos conta que o Acabe ficou com muita vontade de possuir aquela vinha. Mas o Nabote não iria vender. E realmente esse vale é muito fértil. Era herança de família, né, Suzy? Eu imagino, né, as uvas que produziam ali. A herança quer dizer isso. O Nabote fala isso, né. Olha, isso aqui tá na minha geração. Na minha família há muitas gerações. E o Acabe volta pra casa, pro seu palácio, aliás, completamente decepcionado. E ele vai conversar com o Jezabel, sua esposa. E a Jezabel fala, o quê? Meu marido, o rei? Todo bom menino que não ganhou a bala que queria? Não, rei. Ô, você é o rei. Você pode fazer alguma coisa pra tomar posse dessa vinha? E a Jezabel, então, ela arma um plano. Ela levanta testemunhas falsas. Pra acusarem Nabote de algo que ele não havia cometido. E o Nabote é levado pra fora. E ele é apedrejado. E agora, a vinha não tinha dono. Acabe-se a poça da vinha que tinha sido de Nabote. Muito triste, né, Suzy? A Jezabel, ela força dizendo que ele havia blasfemado contra o Deus de Israel. Que era a morte por apedrejamento. Então, nós vemos que depois veio a palavra de Elias dizendo, olha, onde os cães lamberam sangue de Nabote. Os cães haverão de lamber o seu sangue. E Acabe morre na batalha e os soldados trazem o seu corpo cá pra lavar. Lavar no lugar onde Nabote tinha sido apedrejado. Então, não se brinca com a palavra de Deus. Não se brinca aquele que tem o conhecimento do Senhor, daquilo que é certo. Deve fazer o que é certo. E Suzy, aqui também nos fala dessas histórias do passado. Nos fala de batalhas que aconteceram aqui. Mas fala de uma grande batalha que vai acontecer neste vale.